Eu tô feliz, hein, gente? Porque esse último mês agora que passou, abril, né? A gente fez 97 milhões de views só no YouTube, mano. Sem contar as outras plataformas, Deezer, Spotify e tal. São mais de 100 milhões de streamers aí, de streams e tal. Muita gente pergunta se a gente tá no Spotify. A gente tá no Spotify. Estamos em todas as plataformas digitais, rapaziada. A gente é top 5 lá do Spotify. Mano, muito obrigado. A gente fica muito feliz de estar fazendo isso, de estar recebendo pessoas incríveis, que têm histórias, que são fodas no que eles fazem. E é isso, mano. Muito obrigado. 100 milhões de views. Cara, 100 milhões de views é que a galera talvez não tenha noção. Mas a gente que trabalha com o YouTube é muita coisa, velho. 100 milhões é muita coisa. Sabe por quê? Porque é um conteúdo diversificado. Hoje tem um atleta de fisiculturismo aqui. Depois tem um MC, tem um rapper. Então não é um conteúdo nichado. É pra todo mundo. E conseguir agradar uma galera em conteúdo tão diversificado assim é pesado, velho. É, a gente fica feliz com isso. e você não entende até hoje. Mas só vai. Qual que é o segredo? Irmão, nós só estamos fazendo na nossa felizão, com vontade. A gente só está sendo a gente, né, mano? E a gente está feliz com isso. Eu vou falar também.